E aí galera, tudo bom com vocês? Amigo tudo ótimo! Como muitos já sabem, eu voltei agora e estou com vídeos basicamente toda semana. Mas antes de assistir esse vídeo, eu queria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, desse um like, compartilhasse com o máximo de galera que você conseguir. Beleza? Então vamos pro vídeo! Eu sei o quão difícil é viver Enquanto vejo tudo desaparecer Destruindo tudo o que eu conquistei Eu sei Que eu não sei viver sem Ti Mas percebo algo estranho em mim Sou humano e não vou conseguir Não vou conseguir Eu sei Que tudo Está em Tuas mãos Tu, porém, entendes O vazio do meu coração Vem pra mudar E transformar O meu viver Eu sei Que eu não sei viver sem Ti Mas percebo Mas percebo algo estranho em mim Sou humano em mim Sou humano e não vou conseguir Sou humano e não vou conseguir Entende o vazio do meu coração Vem pra mudar e transformar o meu viver Filho, eu conheço a tua dor Eu conheço o teu interior Teu coração é todo meu Hoje tua vida mudará É o início de uma história Preparada pra você Vem pra mudar e transformar o meu viver Vem pra mudar e transformar o meu viver